Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão No trem da estação da luz Foi seu fogo de janeiro Colorindo o mundo inteiro Derramando seus azuis Pintou o chamado verão Tão nobre a sua aquarela Papolas vermelhas, a rosa amarela O verde dos mares, as cores da terra Me vai bem moreno para os olhos dela Lá vem chegando o verão No trem da estação da luz É um pinto passageiro Colorindo o mundo inteiro Derramando seus azuis Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão No trem da estação da luz Foi seu fogo de janeiro Colorindo o mundo inteiro E derramando seus azuis Pintou o chamado verão Tão nobre a sua aquarela Papolas vermelhas, a rosa amarela O verde dos mares, as cores da terra Me faz bem moreno para os olhos dela Lá vem chegando o verão Vai o trem! Lá vem chegando o verão Pintor chamado verão Tão nobre é sua aquarela Papolas vermelhas, a rosa amarela O verde dos mares, as cores da terra Me faz bem moreno para os olhos dela Lá vem chegando o verão Vou meter um freio de perna buta na cabeça de vocês! Música Um diabo louro faz como a minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcamos o erro no meio da praça Quebrando vidraças, misturam-se paz Um diabo louro faz como a minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcamos o erro no meio da praça Quebrando vidraças, misturam-se paz Foi para mais um fantástico, mágico Me fez sedento, batendo, elástico Chegou raçando, pisando, chico é queizando Total, que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Um diabo louro faz como a minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcamos o erro no meio da praça Quebrando vidraças, misturam-se paz Um diabo louro faz como a minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcamos o erro no meio da praça Quebrando vidraças, misturam-se paz Foi para mais um fantástico, mágico Me fez sedento, batendo, elástico Chegou raçando, pisando, chico é queizando Total, que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Yeah! Quebrando vidraças, misturam-se paz